Olá, sejam muito bem-vindos ao passado, a nossa velha Nova Friburgo. Ao meu lado, o professor de História, Carlos Arnaldo Berbert, e hoje, Juca, nós dois viemos assim, caprichamos, né? Na nossa toalete, muito elegante. Ah, você recomendou, que era entrevista com a Conceição. Isso, porque nós temos hoje como convidada Conceição Cardoso Piragipe, uma das mulheres mais elegantes de Nova Friburgo, né, Conceição? E hoje a gente vai falar um pouquinho dessa vida social de Nova Friburgo. Muito obrigada por ter aceito o convite aqui do nosso programa. Estou à sua disposição. A hora que você precisar, sempre estarei à sua disposição. Com muito prazer que eu venho falar com você. Muito obrigada. Conceição, vamos falar, assim, inicialmente das festas do Caltriclube, né? O Caltriclube está completando aí 60 anos. 60 anos, é isso mesmo, 60 anos, porque tem tantos aniversariados esse ano, associação comercial, a Academia Friburguense de Letras, todo mundo fazendo aniversário esse ano, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho dessas festas do Caltriclube, né? O Caltriclube, fundado em 1957, a partir daí, a gente começa a ter, assim, ser um ponto de encontro, né, da alta sociedade de Friburgo. Quais eram as festas do Caltriclube nessa época? Grandes festas de... teve festas... tinha festas da cerveja, né? E era muito chique, na época, a festa da cerveja. Hoje é uma coisa mais banal. Mais informal, né? Mais informal. Mas naquela época era uma festa muito chique. Você tinha... era muito frio, então você tinha que se preparar muito pra festa. E não tinha ainda aquele salão de festa, então era no chalé. Pois é, porque as pessoas entendam. Quer dizer, hoje em dia o chalé, ele tá absolutamente preservado, né? Ele tá até passando por um processo de restauração. Muito difícil, é. Hoje em dia é impossível se pensar numa festa do chalé, que foi a residência de campo do Barão de Nova Friburgo, né? Mas antigamente era ali, né? Era ali. A festa da cerveja era ali. A festa da cerveja, a festa do vinho, era no chalé. E com aqueles móveis ali, com aquela... Tudo ficava muito chique, porque você tinha que se vestir, você tinha que ir muito chique, porque a sede pede que você esteja bem vestida. Eu uma vez estava caminhando no clube, caminhando de manhã no sol, e entrei, embarquei enquanto, Cláudio, se você dá a sua volta, depois a gente se encontra aqui. Quando eu pisei na escadinha do clube que eu entrei, eu me senti mal. Olha que coisa. Eu me senti mal, porque eu tava de tênis, caminhando, eu achava que eu tinha que estar muito bem vestida de perfume pra entrar no Nova Friburgo Country Club, na sede, como a gente tá dizendo, no chalé. Porque eu dou de cara com o piano de cauda. Porcelanas, móveis antigos, históricos. Então eu falei, eu não tô de acordo. E o Jaburu achou muita graça que eu contei isso a ele. Não é? Porque eu me senti até mal de entrar assim, tão esportiva. Então você imagina as festas como eram chiques, né? É, e eu fico imaginando também, porque ali é um patrimônio histórico que o Friburgo tem. Só o mobiliário ali, né? Maravilha, né? Aqueles móveis lindíssimos e tal. Alguns da época do Barão, poucos, mas muitos da época do César Guilherme, né? Do César Guilherme, justamente. Aliás, do César não, do pai dele. Do Eduardo Guilherme. Do Eduardo Guilherme também, né? Eu conheci só o doutor César Guilherme, dona Edelvira, né? Pois é, aquele... Imagina hoje em dia, isso é impensável, né? Uma festa no chalé, ainda mais com aquele imobiliário. Mas naquela época o comportamento das pessoas era um outro, né, Conceição? Ah, era um outro. Todo mundo respeitava muito o horário. Por exemplo, se você fosse uma festa à noite, você tinha que se vestir para a noite. Hoje está tudo assim muito banalizado, né? A minha mãe, quando ia ao Rio, ia de luva, né? Sapato alto, fino, de luva, para qualquer coisa. No Rio de Janeiro você estava assim. Mas não era... Era normal, não estava fazendo nada, além da normalidade, né? Se vestir assim. E muitas vezes o meu pai ia de trem, né? Eu tinha aquele guardapó, aquela coisa toda. Mas tinha que se vestir muito bem, né? As pessoas procuravam caprichar, né? Com certeza. E uma sede daquela, como você disse, pedia. As festas eram muito bonitas. E todas as... Os garçons todos muito bem treinados, super treinados, para servir de acordo com a festa. O terno do homem era... O vestuário do homem era o quê? Ah, smoking, né? Smoking, né? Não entrava sem smoking? Não, se a festa fosse de... A rigor, não entrava mesmo. Não entrava mesmo. E a da cerveja também era smoking? Não. Não, a da cerveja já era mais informal. E qual festa que exigia uma toalete dessa? Do homem de smoking? Sempre aniversário do clube. Festa de debutantes também eram muito bonitas. Muito bonitas. A dona Suzy preparava com muito carinho, mas muito carinho. Eram festas lindas, lindas, lindas. Uma coisa que a gente não tem mais, né? Aquela coisa da festa de debutantes. Até nós entrevistamos... Eu debutei no xadrez. Ah, é? No clube de xadrez. E a minha filha debutou no... A Maria Eliana, acho que foi logo depois, foi a última festa. Depois teve poucas festas. A Maria Eliana, sua filha, até a minha idade. Minha filha debutou lá no country club. Então seria... Festas muito bonitas. É onde, assim, basicamente acaba essa coisa de ser debutante, né? Justamente. Esse rito de passagem entrevistada. Esse glamour, esse romantismo que existia, né? Porque não deixa de ser um romantismo, né? A festa de 15 anos, a apresentação à sociedade, né? É, isso mesmo. É muito bonito, né? Eu entrevistei a Leila Lopes e ela falou que esperava a festa de 15 anos, né? Essa festa de debutantes para poder usar um salto e colocar um batom. Isso aí. Era assim um rito mesmo de passagem, né? Da mocinha, né? Hoje a criança pequenininha usa batom e esmalte. Pequenininha, pequenininha. A gente, é isso mesmo. A gente tinha que esperar. Isso. A mãe dizia, não está na idade, né? E aí, Juca? Bons tempos, né? Bons tempos. Bons tempos, né? Bons tempos, né? Bons tempos, né? Janaína, é com muita alegria que eu participo aqui da entrevista com a Conceição, que a gente tem um carinho muito especial de família tradicional, de relacionamentos e a gente fica muito feliz, Conceição, tê-la aqui. Obrigada, Juca. Eu também, por ser entrevistada por você, que eu conheci muito a sua mãe, muito, sua irmã. Ela está falando das festas do Caltre e quando fala no Caltre, é como nós estávamos comentando em off, né? Antes do programa. O Caltre é realmente especial, os relacionamentos dos nossos sócios, principalmente aqueles mais antigos do clube. Eu tenho uma ligação muito grande com o Caltre, porque o Caltre foi fundado em 20 de abril de 1957. Em 64, eu entrei para sócio do Caltre, quer dizer, eu sou sócio do Caltre há 53 anos. E vivi um período muito feliz dentro do Caltre. No primeiro momento, nos primeiros 5, 6 anos do Caltre, Janaína, foi o momento da implantação do Caltre. O Caltre, na realidade, era a casa da família do César Guine e eu tive o privilégio de frequentar muito lá, antes de ser o Caltre Clube, porque eu era da mesma turma do Jorge Guine, filho do doutor César, e nós estudávamos junto e éramos amigos no Colégio Achieta. E o Jorge sempre me convidava para ir para a casa dele, que era o Caltre Clube, onde é o Parque São Clemente, e a gente ia andar de barco, né? As águas do Caltre, dos lagos do Caltre eram navegadas, né? Então, eu ia lá com o Jorge e fiquei ali, aproveitei muito aquela oportunidade. Depois, participei, já te contei uma vez, né? Eu fui convidado para participar de um baile de 15 anos no Casarão do Caltre, antes, ainda da família Guine, né? Num baile da Cecília Guine, quando ela fez 15 anos, eu fui um dos 15 que dançou a valsa de debutante dela, né? Foi uma festa muito bonita e eu fiquei muito feliz, porque eu era um garoto pobre da vilagem, né? Moleque, tudo lá. Aí eu cheguei em casa e falei, mãe, aqui, eu fui convidado para participar de um baile na casa do doutor César, que o Jorge e a Cecília me convidaram. Aí tem que ter um terno de linho branco, sapato de verniz preto, lencinho e aquele esquema todo. Aí a mãe falou, não, não tem problema não, nós vamos lá no Chiquinho Mastranjo. Chiquinho Mastranjo era o grande alfaiate de Friburgo, né? Ali no centrão mesmo, ali ao lado hoje da Pledial Primos, ali mais ou menos, era a alfaiataria do Chiquinho Mastranjo, que era uma, Francisco Mastranjo, que era um homem muito importante em Friburgo. Ele era o fundador do Fluminense Atlético Clube, ele foi o grande nome, né? As filhas, os filhos, uma família muito importante. Aí Chiquinho fez um super terno de linho branco pra mim. Imagina, muito elegante. Eu pude ir. Então, dessas festas, essa foi a primeira que eu fui. Depois, conforme a Conceição estava falando, as festas do Cáutre, no primeiro momento, eram no casarão, porque a sede nova que hoje a gente chama sede nova, ela não existia. Você não lembra que é onde é o Jardim de Cheiro? É. Até nós estamos mexendo no Jardim de Cheiro, né? Estamos recuperando todas as árvores que têm algum perfume, arbustos, né? Árvores no arbusto. E eles tapavam aquele coisa ali e faziam o baile em cima do Jardim de Cheiro. É. Essa época, Geronina, o casarão do caldo... Porque não tinha onde. Até baile de carnaval era feito nesse prédio do casarão. Foi construído um salão, ele foi denominado de salão amarelo, certo? Anexo ao chalé. Anexo ao chalé, onde é que a gente trouxe? É exatamente esse tablado, né? É, tem a varanda, a parte de trás tem até um repuxo, aquilo ali eles cobriam com tablado. Ali eram as mesas e os camarotes, né? Tinha uma cobertura, armava-se o baile ali. É, porque ali no próprio chalé em si é difícil, né? Para circular, para fazer festas maiores, eles cobriam ali o Jardim de Cheiro. Lembra ali, ali nesse casarão, Janaína? Mas naquela varanda também fazia. Fazia no casarão, na parte de trás, ali toda. É, naquela varanda que foi toda recuperada. Também é. Ali também tinha as mesas ali. E ali tinha um bar, né? Um bar todo ele espelhado do lado direito, né? Do lado da parte de cá. Ele tinha um bar... Usava todas as salinhas. É coisa antiga, não é um salão muito grande, né? São várias salas. Tinha aquela sala da lareira. Todas as salas eram abertas. E mais tarde o seu marido veio a fazer... Que reformou. Participar, reformar daquilo ali. Recuperou como era antigamente. Eu me lembro porque nessa época eu estava até preocupado porque eu tinha feito a reserva para que o casamento da minha filha mais velha pudesse ser realizado no casarão. E me foi cedido, então, a data, né? Para que eu pudesse fazer o casamento da minha filha ali. E eu queria fazer uma festa bonita, né? A primeira filha minha que estava se casando. E ela estava se casando com um rapaz do Paraná. E vinha, vieram, né? Eu consegui... Eu lotei dois hotéis de pessoas que vieram de Maringá, no Paraná, para o casamento da minha filha. E, felizmente, o prédio ficou liberado, né? Lelena também casou lá. Hein? Lelena casou lá. Também, né? Até uma senhora tropeçou, coitadinha, e caiu no repuxo. Tropeçou e caiu naquele repuxo que tem ali. E estava muito bonito. E as pessoas que vieram, então, de fora... Ô, Juca, qualquer festa ali fica lindo. Lindo, né? Qualquer coisa fica linda, né? Eu me lembro, até certa vez, você também estava presente. Nós participamos ali de um grande jantar, ainda na administração do Rossulier, que foi feito. Foi um dos primeiros jantar... O primeiro presidente foi o Rossulier. É, o Rossulier. E foi um festão. E os garçons estavam, todos eles, vestidos de smoke, preparados de luvas, etc. E tinha pratos que eu nunca tinha visto, né? Então, quando eu vi aquilo, eu falei, vou ter que ver como que procedo aqui para poder... Fazer igual, né? Mas, dessas festas ali, Janaína, elas foram feitas festas de carnaval, bailes de carnaval, e era interessante... Bailes de carnaval alinhados também. Alinhados, né? Porque as mulheres iam super bem vestidas também. Se não fosse fantasiada, com alguma fantasia, tinha que ir de longo, né? E, nessa época, não se contratava funcionários para trabalhar, não. Os diretores é que trabalhavam. Para você ter ideia, o Leone e eu fomos ser porteiro do casarão. O Leone muito forte, né? E eu era secretário. E fiquei com o Leone na porta, certo? Nós tínhamos uma segurança, até o Cauter conseguia, nesse primeiro momento, a tropa de... uma tropa, não, quer dizer, um grupo de elite do 5º Batalhão da Polícia Militar de Niterói, que o Laurílio era lá, né? Era oficial. Por isso que o carnaval era famoso, né? Porque era uma segurança muito boa dentro do clube. Juca, vamos falar do carnaval no próximo bloco? A gente vai fazer, assim, um breve intervalo e daqui a pouco nós retornamos com essa deliciosa história do passado do Cauter Clube na velha Nova Friburgo.